Tem festa do imigrante acontecendo na linda cidade de Timbó, vamos falar sobre esse assunto agora porque está com a gente aqui o Jorge Ferreira, presidente da comissão organizadora da 30ª edição da festa do imigrante. Hoje volta, inclusive teve uma pausa aí entre a eleição e essa semana agora e vamos ter alguns dias aí de festa do imigrante. Jorge, obrigado pela presença ao vivo aqui no Balanço Geral, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Como é que funciona a partir de hoje então? Dia 7 volta, vai até o dia 12 no aniversário de Timbó, né? Exatamente, já estamos com festa agora, o pessoal da terceira idade está fazendo a festa deles, uma festa que toca até o dia 12. São mais de 60 apresentações musicais ao longo desse período que a festa acontece, mais de 60 opções gastronômicas, mais de 20 tipos de shoppings também que vão ser oferecidos. Os primeiros dias aí na semana passada já foram demais, né, da festa do imigrante, que está com uma roupagem totalmente nova para esse ano, né, Jorge? Com certeza mais espaços, conseguimos aumentar outras opções na festa esse ano, o BHT grande, que realmente é hoje o carro-chefe aqui da nossa festa. Estamos com um público muito grande, esses três dias que antecederam a festa, a gente recebeu um público realmente inesperado. E não é só cultura alemã, ali tem a cultura italiana, porque daí pode escolher se quer comer uma massa ou quer comer a comida típica germânica. Exatamente. Cultura italiana e alemã, sempre no mesmo box, vocês podem comer uma fancurca, que é a pizza alemã, também a pizza italiana, os pets, o que é o macarrão alemão, o macarrão italiano também, tudo nas mesmas casas. Então é hoje, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e até quarta, então, dia 12 de outubro. Exatamente, seis dias de festa. E no dia 12, grande desfile, né, que já estamos com 6 mil pessoas já inscritas para participar, fazer um desfile bonito na nossa cidade. 153 anos de Timbó. 153 anos de uma festa bonita. Que coisa boa, né? 153 anos de Timbó, a trigésima festa de imigrante. O detalhe que é importante falar para quem está vendo o Balanço Geral, você de Timbó, aquele abraço, toda a região aqui de Blumenau, de graça a entrada e tem estacionamento gratuito também, Jorge? Estacionamento livre, não se paga a entrada para assistir nenhuma apresentação, muitas atrações dentro do artesanato, clube de cacetiro, parque de diversões, diversões, muita coisa boa ali que Timbó está oferecendo nesses seis dias de festa. Festa da tradição, da cultura, germânica e italiana, da família também, então, participe em Timbó de hoje, voltando à segunda etapa agora, até a próxima quarta-feira, Festa do Imigrante, 30ª edição. Presidente da comissão organizadora teve ao vivo com a gente aqui. Obrigado, Jorge. Obrigado. Boa festa aí para vocês. Aguardamos todos em Timbó. Feito o convite. Festa do Imigrante.